No mapa do Paraná, os pontos vermelhos em destaque representam as regiões do estado onde mais ocorreram fiscalizações. Os dados do CREA também apontam por atividade. 37% das fiscalizações foram da engenharia civil, em primeiro lugar. Em segundo, com 32% a agronomia. Em terceiro, a engenharia mecânica, com 13%. Em quarto, a engenharia elétrica, 11% das atividades. Depois, engenharia química, geologia, engenharia de minas e engenharia de segurança do trabalho, que responderam por pouco mais de 5%. De acordo com Diogo Colela, engenheiro civil e gerente da Regional Pato Branco do CREA Paraná, para enfrentar a pandemia, o CREA apostou num protocolo interno com seus servidores, que passaram a usar a tecnologia para ser mais eficaz no trabalho. A nossa fiscalização conseguiu repensar essa forma, aplicando ainda mais inteligência e mais tecnologia na assertividade. Então, as nossas saídas têm sido assertivas para regularização de serviços. Então, essa comunicação com as prefeituras, comunicação com os fiscalizados, a presença efetiva no campo também. Então, na questão do exercício ilegal, a gente acabou achando até um volume menor, mas isso não quer dizer que a gente não regularizou muitas questões que o Estado estava precisando. Por exemplo, a falta de um profissional. Não era a ausência total de um profissional junto ao fiscalizado, mas sim a regularização documental disso a gente acabou regularizando bastante. Apesar da pandemia, os dados do CREA apontam intensa atividade econômica nas áreas fiscalizadas. Os nossos números de registro de atividades técnicas estão iguais e até superando os do ano retrasado, de 2019. Então, a gente está consolidando os dados de 2020 ainda, mas os números de ARTs acabaram sendo iguais ou até superiores ao ano de 2019. Isso demonstra que as pessoas recolheram, mas depois elas conseguiram, talvez pela redução de outros custos, até fazer novos investimentos em serviços, em manutenções, em reformas. Então, a gente conseguiu fazer isso. Não refletiu em exercício ilegal, porque a nossa presença efetiva de fiscalização, acho que todo mundo aqui, quando vai construir, já lembra o CREA, lembra de contratar um profissional. As ações de fiscalização que muita gente não gosta ou teme, segundo o Diogo, vem ao encontro da qualidade de vida. A gente valoriza demais o trabalho que os médicos estão fazendo, a gente sabe exatamente, mas a gente tem que lembrar que os nossos fiscais estão lá também fiscalizando a questão da estrutura médica de suporte. É uma manutenção, uma limpeza, um PEMOC de um ar-condicionado, que garante um ar limpo através de um profissional da engenharia mecânica que vai estar fazendo esse serviço. É uma calibração no equipamento elétrico que está dentro do hospital. É a marquise que eu citei, é a comida que você come, é o computador que você está utilizando, que tem que funcionar. Isso a gente fiscaliza empresas de fabricação de computadores, por exemplo, em Curitiba, que chegam fornecendo para nós aqui. A sinalização de trânsito, a correta pavimentação, a estrutura, a modificação, por exemplo, de calçadas e tudo mais, que a gente consegue ter um projeto adequado que vai garantir uma acessibilidade para quem tem restrição de mobilidade também. Então, a presença do profissional está no dia a dia, está rotineiramente no nosso dia aqui. Quando a gente está mexendo, é dentro, quando a gente tem uma agenda, como eu estou com a minha aqui na minha frente, é lembrar que dentro da usina, da indústria de papel e celulose, tem toda uma questão de maquinário e profissionais que a gente também fiscaliza, por exemplo, lá em Ortigueira. Então, que a gente tem uma parceria forte e tem outras fábricas aqui em Quedas também tem ali. Então, a gente também faz esse tipo de fiscalização. O profissional está presente no carro que você pisa no freio e tem um engenheiro mecânico que trabalhou naquele desenvolvimento do freio, na embreagem que você pisa para poder fazer a troca de marcha, na indústria metal mecânica, na engenharia química, na água que a gente bebe, também tem um profissional envolvido. Então, quando a gente pensa nas profissões, nas mais de 130 profissões que o CREA tem jurisdição, a gente fala da vida humana mesmo. Então, vamos lá.